Olá, me chamo Gabriele Santos Costa e vim por meio desse vídeo pôster apresentar o resumo intitulado como perfil dos participantes no evento Equidio on Gerp, escrito por mim em conjunto com Bárbara dos Anjos, Brenda Mascarinhas, Emanuel Silva, Vitor Conceição, Caroline Santana e a Saman Gonzaga, inscrito na categoria Atividade de Extensão. O grupo de estudos em Equidio Cultura do Reconcavo Baiano foi criado no início desse ano, mas em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, enfrentou dificuldade em difundir conhecimento para os interessados das áreas agrárias, visto que foi necessário o fechamento da faculdade durante esse período. Dessa forma, o grupo idealizou o ciclo de palestras Equidio on Gerp, com o slogan, abre aspas, o evento que deixa você ligado na Equidio Cultura, fecha aspas, com uma palestra a cada mês, começando em agosto e finalizando a primeira parte do projeto em dezembro. Para superarmos esse cenário e conseguirmos passar conhecimento ao mesmo tempo que lançando o novo grupo de estudos da UFRB. Esse trabalho teve como objetivo analisar o perfil dos participantes e seu caráter extensionista da atividade. Foram utilizados as respostas dos questionários respondidas pelos ouvintes no momento da inscrição e durante a palestra do dia 14 de 8 de 2020, utilizando a plataforma Google Formulários para responder perguntas como categoria, dentre as opções estava proprietário, estudante, profissional e outros, além da localidade de residência, nome e e-mail. Já no formulário de presença, foi questionado o grau de satisfação com a palestra, nome e e-mail novamente, para que dessa forma pudesse gerar certificado para quem participasse de 75% do evento. O formulário de inscrição foi disponibilizado no Instagram do Gerbi, divulgado pelos instas parceiros como o PET Isotecnia, além do site da UFRB e grupos de WhatsApp, enquanto o formulário de presença disponibilizado durante o evento. Após o cruzamento de ambos formulários, foi feita a análise de frequência dos dados e, assim, observamos que 121 pessoas participaram em tempo real, sendo 87,28% estudantes. Desses, a maioria era de isotecnia, com 36,46%, seguido pelo curso de medicina veterinária, com 33,70%. Os demais ouvintes se declararam proprietários, outros interessados e profissionais, isotecnistas e médicos veterinários. Tivemos maior abrangência geográfica na região Nordeste, com 66,9%, seguindo de Sudoeste, com 15,4%, Centro-Oeste, com 8%, Sul, com 2,3%, e Norte, com 2,3% também. Fica evidente a predominância de estudantes das áreas agrárias, além dos demais interessados no assunto, por todo o Brasil. Dessa forma, ratifica a importância da atividade extensionista desenvolvida pelo Instituto Scherbe, com o propósito de difundir a educação de qualidade. As palavras-chave desse resumo são cavalos, equidicultura e extensão. Como complemento da leitura desse trabalho, agora gostaria de convidá-los a conferir dois outros resumos também aprovados aqui no Reconcitec, na trilha de atividade de extensão. Um, da Bárbara dos Anjos, com o título, Utilização das Plataformas Digitais como Meio de Extensão durante a Pandemia do Covid-19, e o outro, do Emanuel Silva, com o título, Perfil dos Inscritos no evento Equidio On Gé. Boa leitura a todos!